Ainda na tarde desta quinta-feira, por volta das 15h30min, o engavetamento foi registrado na BR-158, próximo à entrada de um poço de combustíveis aqui em Pato Branco. Três veículos se envolveram neste acidente, um Fiat Uno, um Logan e também um Celta. Ninguém ficou ferido nesta colisão. A polícia rodoviária federal esteve no local e lavrou o boletim de ocorrência.